E aí galera quebra de novo na área, galera lembrando que esse vídeo que eu vou postar a vocês agora sobre a muda de pena de cibite tinha uma turma que me perguntou, quebra eu crio cibite agora recente e garotão criando cibite me perguntou, nunca vi um cibite mudando como é que o cibite muda, como é que ele fica a quantidade de pena que cai, que muita gente confunde muda retoque de pena com muda de pena pesada retoque de pena, poucas penas que caem e aquela muda pesada que é a muda completa do passarinho caem as penas de baixo, da parte amarela, caem as penas da asa e no final caem as penas da cauda, que alguns chamam de rabo, passarinho nesse vídeo eu estou mostrando para vocês, lembrando galera escute, deixei dois dias a gala suja, que esse cibite me suja muito para você ver a quantidade de pena que joga de um dia para o outro porque se eu fosse deixar só um dia só, a quantidade é pouca eu frisando isso ai, viu galera? e lembrando, se o cibite mudou naturalmente, não bote remédio para forçar a sua muda do seu passarinho que vai atrapalhar, tem gente que vai forçando um passarinho com canto lindo e iodo, entendeu? isso ai quando a muda está encruada, lembrando isso ai canto lindo e iodo é para outra etapa, entendeu? vem galera, se inscreve, compartilha, deixa o like ajuda o canal a crescer e tamo junto, lembrando que o like é o combustível do canal falou galera vem galera, quebra de novo na área galera, se liga só, viu? tem uns amigos me perguntando quebra, eu nunca vi uma muda de pena de cibite repare só para esse cibite como ele está ele está mudando muda de pena não é a muda francesa que os caras chamam aqui que derrubou a pena hoje, outra manhã não é retoque de pena, entendeu? é muda mesmo olha como está a asa dele a tendência ali é cair mais entendeu? olha olha a asa dele como está e a tendência dele é derrubar mais pena ai está em uma muda entrando em uma muda pesada que a tendência é cair as penas da asa aí depois caem as penas da cauda entendeu? acontece que não cai das caudas acontece depende do passarinho mas o certo normal mesmo é cair tudo muda pesado ali como está a asa dele, está vendo? aí eu peguei, eu fiz o que? vou deixar a gaiola suja mesmo e é de propósito mesmo para mostrar para vocês do dia que eu toda de manhã eu olhei para o forro não deixo não sujo não porque esse forro é bom que é de é alumínio parece esse forro é ótimo você pegar a linha está vendo? aí eu deixei sujo mesmo propósito já para vocês verem o que é uma muda de pena meus amigos me perguntando está vendo? olha lá a pena grande da asa as penas pequenininhas aí galera o que é uma muda de pena uma muda mesmo esse bit mudando aquele retoquezinho não aquelas penas pequenininhas não penas de bico não porque a maioria das penas de bico é uma penacinha perto do bico e tal embaixo penas pequenininhas vou mostrar para vocês aqui esse aqui essas peninhas aqui que é chata que é as peninhas de bico que fica embaixo na parte cinza essas peninhas bem pequenininhas essa é aquela muda chata que demora que demora mesmo está vendo? deixei já sujo para juntar pena mesmo para a galera ver galera essa galinha é massa essa galinha gosta dela porque esse forro dela é de alumínio e o é alumínio é zinco isso aqui é um material bom para limpar galinha top pequenininha tamanho ideal e aí e aí lá vou virar para vocês verem está vendo começou a muda demora quebra demora esse bico demora tem esse bico que vai para 3 quase 3 meses mudando antigamente esse bico com 15 dias 18 dias já saia de muda esse bico entrava em muda cantando saia em muda cantando antigamente era show de bola rápido mas hoje não hoje esse bico entra em muda meu Deus para sair é uma demora o criador tem que ter paciência mas quem tem a moa suave tem paciência está vendo a asa dela ali isso que é uma muda de perna ele derruba as pernas da asa todinha aí depois a tendência é a da cauda repara embaixo do bico dele que ele essas penazinhas estão crescendo não é muda de bico essa aí não é estão crescendo estão saindo para fora os canhão já estourou entendeu está com um tempinho já essa é a muda de pena depois eu vou fazer um vídeo para a galera aí ver o que é muda de bico galera me pedir aí eu disse quando tiver um tempinho eu vou fazer quebra tem muda de bico e muda de pena junto tem também eu estou com um passarinho aqui que ele está com muda de bico que muda de pena vou fazer outro vídeo para vocês se ligarem aí olha só faltou só uma x para completar amanhã eu vou comprar e aquilo galera o forro o passeador do meio limpo o passeador pequenininho limpo deixei aí sujo para juntar ali pena para vocês verem o que é muda de pena por isso está sujo porque para mostrar para vocês aí deixei juntar pena porque eu gosto de limpar todo dia se fosse limpar todo dia vocês não iriam ver não a quantidade de pena aqui de arroba não viu esse passarinho caga muito cara caga muito mesmo depois desse vídeo vou dar um zelo total nessa gaiola passar ele para outra gaiola limpar ela viu deixei a gaiola assim lembrando para mostrar a quantidade de pena que já derrubou esse passarinho entendeu que todo dia eu limpo essa gaiola que ela é pequenininha ela é top boa de fazer a limpeza é um tamanho boa para campear e essa gaiola custa em média 70 reais galera na feira que eu compro 60, 70 viu tem um vídeo na feira da feirinha do tabuleiro tem um coroa lá que vende gente boa procura ele lá e aí essa aí é a muda de pena galera quem nunca viu tem uns caras que me pediu tá vendo como o passarinho fica a asa tá indo embora todinha as penas caindo aí depois vai cair a da cauda pode cair também pode não cair varia de passarinho pra passarinho galera se inscreve compartilha deixa o like que o like é o combustível do canal e tamo junto qualquer coisa pode perguntar nos comentários galera falou até o próximo vídeo vem galera completando o vídeo aqui ó as costas dele como já tá as pendazas tá caindo tudinha ó acho que dá um zoom tospado aqui pra vocês verem ó isso que é uma muda de pena tá vendo ali ó isso que é uma muda de pena desse bit bem pessoal vou mostrar pra vocês passo a passo da muda de pena desse bit o que é uma muda de pena aí ó a cauda caiu despendendo o rabo caiu né ó tá soro ué só tem uma pontinha ali e o resto da asa vocês já vão ver tá crescendo bem pequenininha tá vendo aí ele fez uma muda de pena completa lembrando não é muda de bico não as peninhas que tá ali crescendo é um retoque de muda de bico tá vendo ali ó as peninhas pequenininhas tá vendo ali é a pena da asa tá vendo tá começando a crescer da cauda bem pequenininha mas da asa aí é o piui piui tá vendo como tá bonito lembrando que é muda de bico na parte cinza o buraco começa vou mostrar pra vocês no vídeo tem só um retoque embaixo tem pena já igualando essa parte cinza aqui foi um retoque não foi muda de bico daqui a uns quinze dias você vai ver o que é cantar lindo só aguardando lembrando que eu compro na feirinha do tabuleiro uma gaiola dessa por sessenta e cinco muitos vendem por setenta mais é que eu compro direto o cara lá meia cinco agora a mela e a gaiola é esse elas são boas pequenas tamanho legal pra andar a limpa fácil isso é o passo a passo galera da muda de pena entendeu aqui já é o final já empenou todo em cima embaixo o rabinho caiu que é normal as pendazas a cair depois a cauda dele cai também as penas da cauda aí finalizou o peito já finalizou a parte de cima e agora é só a cauda crescer tá vendo ainda tem algumas igualando lá tá vendo mas aí já o tá finalizando só esperar o restinho da asa ali crescer e a cauda crescer só pra mostrar pra vocês que me perguntam que nunca vi um monte de pena de cibite que tem muitos caras que estão começando a criar aí pergunto tem essa curiosidade que é bom eu já tive um cibite aqui que eu vendi e nunca vi o que é o cibite mudar no forro a quantidade de pena mesmo que eu vejo que o cibite tá mudando mesmo aí depois eu vou fazer um vídeo pra vocês aí é o passo a passo o tratamento sempre for preciso na moda de pena tem no canal do amigo marco os amigos tem viu que é bom sempre frisar isso aí também os amigos ajudam essa massa de cibiteiros com a dica com manejo de pena entendeu aí qualquer coisa galera é só procurar os amigos me lembrando um cibiteiro do nordeste oficial canal do marco e lembrando uma coisa que cibite é zelo cibite é trato cibite é paciência e cibite tem que criar quem fosse um filho com uma móvel senão você nunca vai ter um cibite bom no balão nunca vai conhecer o potencial do seu cibite se você não tem paciência com ele falou galera se inscreve lembrando que o like é combustível do canal tamo junto e aí tá finalizando a muda de pena ali na parte de cima do bico dele é só um retoque não é muda de bico pesada já cresceu a parte de baixo a parte da asa tá finalizando a parte da cauda caiu já tá começando a crescer isso aí galera muda de pena nesse vídeo falou galera até o próximo vídeo